E a Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, que agora ficou para o dia 31 de maio, né? E o repórter Renato Oliveira tem mais informações para a gente sobre o novo prazo de entrega. Explica agora. Boa tarde, Renato. Explica para a gente o porquê dessa prorrogação. Oi, Liliane. Uma boa tarde para você e para todos. Pois é, esse prazo a mais é para que o contribuinte possa separar toda a documentação e assim fazer a entrega da declaração. Muitas dúvidas ainda persistem. Para isso, eu converso agora com o Rangel Francisco, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. O que que, de fato, o contribuinte tem que declarar? Bom, ele tem que declarar todos os seus rendimentos tributados, os rendimentos isentos, todos os seus bens, os imóveis, os veículos, lançar os investimentos na Bolsa de Valores, todos o que gerou valor para ele no ano passado, ele tem que lançar na declaração. Agora, por conta da pandemia, ainda tem o auxílio emergencial. Ele entra nessa lista? Bom, a grande novidade esse ano é o auxílio emergencial que o governo pagou no ano passado. Você tem que lançar na declaração tanto o auxílio emergencial, que é tributável, quanto aquele benefício emergencial que o governo deu, que é a suspensão e redução no caso dos empregados. Esses valores têm que ser lançados na declaração como tributados. Então, e quem recebeu o auxílio emergencial e está obrigado a fazer a declaração, vai ter que devolver o auxílio emergencial e ainda lançar na declaração como tributado. Educação também entra nessa categoria? Educação, tanto do titular quanto dos dependentes, pode ser lançada na declaração essa despesa e ela é dedutível, ela vai deduzir no valor do imposto. Não só a educação, mas como também a saúde, despesa com dentista, com médico, psicólogo, fisioterapeuta, você pode lançar e deduzir do imposto, são despesas dedutíveis. E no caso do teste da Covid? Porque teve muita gente que fez de forma particular. Algumas pessoas fizeram várias vezes, inclusive, o teste da Covid, que é considerado um exame laboratorial e ele é dedutível também para o imposto de renda. Se você pagou pelo teste, tem o recibo, você pode lançar para deduzir o imposto de renda também. Quem deixar para a última hora, mesmo com essa prorrogação, se não entregar, o que pode acontecer? Bom, quem não entregar a declaração até o último prazo, que é 31 de 5, vai pagar uma multa que varia de 1% até 20% do valor imposto, 1% ao mês, com um valor mínimo de R$ 165,74. A não entrega da declaração pode gerar também o cancelamento do CPF. Pode trazer grandes problemas para quem não entregar a declaração do imposto de renda esse ano, dentro do prazo, que é 31 de maio. Obrigado, Rangel, pelas informações repassadas. Aqui é o telespectador Liliane, lembrando que a Receita Federal vai manter o calendário de pagamento dos lotes. Então, a partir do dia 31 de maio, já vai ter dinheiro sendo liberado aí para quem fizer a declaração antecipada, viu? Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Renato. É bom mesmo ficar de olho nesses prazos, né? Beijo. Beijo. Beijo.